E outra coisa não, é por causa da sua administração, uma administração senhora, uma administração que respeita ao povo e ao dinheiro do povo. É por isso que esse pessoal hoje se encontra aqui de frente a você. E com certeza, no dia 7 de outubro, esteja com você. Por quê? Porque você é uma pessoa simples, é uma pessoa que respeita o dinheiro público, por obras, por educação, com saúde e com todo o dinheiro de competência do município. É por isso que esse pessoal está aqui. Então eu quero dizer que eu nunca vi uma atafaia de tanta mentira como eu acho neste ano. Existe um malfeitor da verdade, um malfeitor, uma mentira, eu me espalhar no interior, que você, Chiqui, até hoje não registrou a sua candidatura e não vai registrar. Então eu quero dizer para o povo, infelizmente o pessoal do interior, de onde parte nós se encontram aqui, que é lá que eu estou espalhando esta mentira. Então eu quero dizer para todos que aqui estão e que levem esta mensagem para os demais do interior, que a única candidatura que foi homologada no dia 17 de julho foi a de Francisco, foi a de Chiqui. E a de Chiqui não tem processo, está aqui. Chiqui não tem processo, a candidatura que está registrada. Agora, a candidatura do pessoal que não está emitindo, está registrada, está registrada, mas tem recurso, tem recurso. Eu não estou aqui para mentir não, eu estou aqui para falar a verdade, tá entendendo? Eu estou aqui para mentir não, eu estou aqui para mentir não, eu estou aqui para mentir não. Então, bem pessoal, esta é que é a verdade, esta é que é a verdade, também é terminada por isso. Vamos!